Bem-vindo ao Fórum Alvinegro, meu nome é Alexandre Torres Filho e aqui no Fórum Alvinegro eu discuto ideias para melhorar o Botafogo. Hoje eu quero falar sobre as camisas utilizadas pelos jogadores nos jogos e uma ideia que poderia gerar uma nova fonte de renda, embora pequena, mas uma nova fonte de renda para o Botafogo. Essa ideia, na verdade, não é nova, nem nada original, seria copiar o que outras equipes de outros esportes já fazem. Eu tomei conhecimento uma vez que eu fui assistir um jogo de hockey em Dallas, uma confraternização da empresa, e o time local é o Dallas Stars, e se você tem a oportunidade de assistir um jogo de qualquer esporte nos Estados Unidos, você sabe que o ambiente naquela área comum ali é como se fosse um shopping center, né? Você tem lojas de conveniência, você tem restaurantes, você tem coisas para se comprar, e aí você vai até a sua cadeira, até o seu camarote. Pois bem, quando eu fui assistir esse jogo, tinha uma lojinha vendendo camisa muito movimentada, e eu fui lá entender por que estava tão movimentada assim. E assim, tratava-se de camisas já utilizadas por jogadores em jogos oficiais. Aí eu pensei, o que o Botafogo faz com as camisas que nossos jogadores usam? Bom, a maioria dos clubes brasileiros não fazia absolutamente nada. Ele dá duas camisas para cada jogador por jogo, e o jogador faz o que quiser com elas. Eles trocam no intervalo, eles levam para casa e dão para algum sobrinho, dão para um porteiro. Mas, na verdade, se a gente quisesse ser bem, seguir na ponta do lápis, essas camisas pertencem ao Botafogo, elas não pertencem aos jogadores. São bens do Botafogo. O que o Botafogo podia fazer? Ele poderia começar a comercializar algumas dessas camisas. Claro, nem todas as camisas vão vender por um valor acima do normal. Eu duvido muito que alguém compreenda uma camisa do Kelvin, uma camisa suada do Bahandegui. Mas uma camisa do Gatito, utilizada no jogo, tem um potencial muito grande. Uma camisa do Benevenuto, do Calu, do Camu, do Honda. Então você transforma um bem, que você vende normalmente. Bom, primeiro que é um bem que o Botafogo está literalmente desperdiçando. E já que você vende uma camisa oficial por R$250, uma camisa utilizada em jogo, ela pode valer R$450, R$500. Você não só dobra o valor agregado, mas é um produto que você está atualmente desperdiçando. E tem mais. O Botafogo poderia ganhar muito mais ainda. Ele poderia oferecer, por exemplo, um emolduramento dessas camisas, com certificado de autenticidade, a pessoa pagaria um pouco mais por esse valor, por esse serviço. Ela pagaria, por exemplo, R$250, R$300 a mais. E teria uma camisa emoldurada, com certificadozinho, com uma foto do jogador utilizando a camisa. E eu coloco um exemplo aqui para você dar uma olhada no que eu estou falando. Então é isso. Quer dizer, eu acho que essa ideia possa mudar as fortunas do Botafogo? Não. Não se trata disso. Na verdade, todas as minhas ideias aqui, elas isoladamente não vão resolver o Botafogo. Mas se o Botafogo começar a desenvolver 10, 20, 30 boas ideias, aos poucos ele vai ter 10, 20, 30 fontes de renda. Elas são pequenas isoladamente, mas juntas podem se tornar algo. E o mais importante, você está lidando com algo que atualmente é apenas um custo no Botafogo. O Botafogo está literalmente pegando suas camisas e dando para o jogador. O jogador faz o que bem quiser. O Botafogo poderia facilmente criar um microsite para vender suas camisas. Poderia ter um stand em dia dos jogos, onde ele venderia suas camisas. E aí, mais uma fonte de renda para o nosso clube. Bom, gravei esse vídeo aqui de uma tacada só. Esse vai ser sem edição, vai ser com gaguejeira. Mas acho que ficou bem claro a ideia que eu pretenderia introduzir no Botafogo. E que acho que o Botafogo deveria olhar com mais carinho. Ok? Se você gostou, dá aquele like esperto aí. Eu nunca peço like. Pô, esqueça. Eu não sou youtuber, né, galera? Eu sou aqui realmente só compartilhando ideias. Mas se gostou, dá aquele like, compartilha. E vejo você no próximo vídeo. Um abraço.